Vamos falar de pilares, se envolve Shiba e Doge, mas por que pilares? Quando você for fã, buscar um projeto, você tem de entender que esse projeto precisa ser útil para que ele aumente ao longo do tempo, então é sempre uma briga para conseguir uma valorização ao longo do tempo muita gente acha que valorização cai do céu, pode cair inicialmente, o projeto está chegando vai receber todo mundo, então vai tender a receber uma valorização rápida que depois vai derreter o que é uma valorização? É alguém aplicando o dinheiro naquele projeto que você está e o projeto alterando o valor atual para cima e depois alguém tirando o dinheiro daquele projeto e não é só colocar dinheiro E é essa briga, quem é que faz essas movimentações? Somos nós, investidores as longas e grandes movimentações dependem de empresas, de grandes investidores que aplicam grandes investimentos, aí é que começa a ficar legal Mas por que o BitPay no meio disso? Ora, simples, o BitPay é um gateway de pagamento que permite que você consiga realizar pagamento com Shiba, Doge, Bitcoin, Ethereum, entre outras moedas que lá esteja listado Onde que eu quero chegar com isso? BitPay tem parceria com muitas empresas Agora falamos mais do Binance Pay, que está crescendo bastante nesse ano de 2023 Mas o BitPay reina também Muitas empresas têm parceria com o BitPay E isso possibilita que muitas pessoas, muitos investidores possam realizar compras em muitos locais através do BitPay E usando o criptomoeda E isso traz uma valorização, querendo ou não, nas moedas Que ao longo do tempo, vai passando e tudo mais Investidores vão chegando e vão aí usando Muita gente vai se interessando A empresa, o qual vai aceitando, acaba ali Ficando com parte, acaba adquirindo mais essas moedas e tudo mais E isso aí acaba atraindo mais investidores Então, quando você for fã de um projeto Torça para que esse projeto busque uma listagem Na BitPay e também na Binance Pay Até o próximo vídeo